Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos vídeos você assistiu hoje te ensinando a como agir de uma forma mais atraente? O que fazer para ser um cara mais atraente, mais sedutor? Quantos vídeos você assistiu essa semana ou esse mês te ensinando esses comportamentos? Pois é. Hoje eu não quero te ensinar nenhum comportamento. Eu quero te ensinar, meu irmão. Quero compartilhar contigo uma mentalidade que se tu absorver, teus resultados com as mulheres vão ser absurdamente maiores. Hey, what's up player? Gambit aqui da Social Game 7. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a melhor mentalidade para o mundo da sedução e da conquista. A mentalidade desafiadora. A mentalidade do desafio. Bom, para mim a vida é como um jogo. Eu já cansei de falar sobre isso. Existe um motivo muito claro pelo qual essa empresa se chama Social Games Jogos Sociais. Tu vai achar vários vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco sobre a vida como um jogo de uma forma geral. E poucas pessoas conhecem tão bem o jogo da sedução quanto eu. E por que eu te falo isso com muita tranquilidade? Porque eu vim efetivamente de um cenário com zero resultados com mulheres. Um cenário de um cara feio, magro, baixo, narigudo, dentuço, todas as possíveis limitações físicas que a minha mente podia identificar e criar. Esse era o meu cenário. E de lá pra cá, desde que eu encontrei o desenvolvimento social, são quase 10 anos estudando isso. E mudando esse cenário completamente pra um cenário de um homem atraente, realizado e com muito sucesso, com muita abundância com as mulheres. E ao contrário de muitos por aí que só ensinam sedução pela internet, através dos vídeos, por trás das câmeras. Como bons atores que memorizam o roteiro e que passam isso de uma forma bem tranquila, com certa credibilidade, que você olha e acredita. Mas esse não é o meu caso. Esse nunca foi o meu caso. Eu venho há muitos anos dando a minha cara à tapa, construindo uma comunidade, dando dezenas de treinamentos presenciais por todo o país. Me associando e trazendo o maior nome do mundo nisso que a gente faz, pra aí sim estar onde eu estou hoje e poder afirmar isso com tranquilidade, sem medo de parecer um cara arrogante ou presunçoso. Bom, eu tenho uma visão muito clara da vida como um jogo. E todo jogo possui uma estrutura. A própria Social Games se chama Social Games, jogos sociais, porque eu acredito, porque eu aprendi e acredito intensamente que existam sim jogos sociais. Eu acredito sim que exista o jogo da sedução, que inclusive esse foi o título do grande livro que abriu toda a história do desenvolvimento social pro mundo. E eu acredito que você pode aprender, treinar, criar, desenvolver uma série de coisas dentro desse jogo pra se tornar um player cada vez melhor. Todo jogo possui estruturas. E nos meus treinamentos eu costumo colocar uma série de estruturas que eu criei dentro da forma como eu enxergo o jogo da sedução. Uma dessas estruturas são os três estados do jogo, onde eu falo de três stages diferentes que o player atua durante o jogo. Sendo o primeiro o observador, o segundo o comunicativo e o terceiro o jogador na sua essência, o player ativamente falando. Uma outra estrutura que talvez você conheça, talvez já tenha ouvido falar, porque é a mais famosa dentro do meu jogo, é a CQC ou CQC, que seria Challenge, Qualify and Connection. E eu tô te falando isso porque tudo vai fazer muito sentido daqui a pouco pra ti com relação ao assunto desse vídeo. Dentro da primeira estrutura que eu te falei aqui, os três estados do jogo, no terceiro estado, no estado do jogador, eu tenho um conceito que eu chamo de iPod. Ele basicamente é uma sigla pra cada uma dessas letras significando uma coisa. Então, I, P, O e D. Onde I é o cara imprevisível, P é o cara perspicaz, O é o cara ousado e D é o cara desafiador. E é isso que eu quero falar contigo. Quando você pega a junção do iPod, a última letra, o D do desafiador, ela se conecta naturalmente com o começo do CQC, do CQC. Que é o Challenge, Qualify and Connection, ou seja, desafio, qualificação e conexão. Perceba de uma forma simples, agora se isso tá um pouco complexo pra ti, que a última letra do iPod é desafio. E a primeira letra, então, ali do CQC traduzido é também desafio. Pra mim, a mentalidade que mais pode te ajudar na sedução é a mentalidade do desafio. A mentalidade desafiadora, ela basicamente leva o ser humano ao seu ápice. Todo ser humano, durante jogos, quer dar o seu máximo, quer dar o seu melhor. É natural que a humanidade tenha traçado uma existência em cima dos desafios. É natural que hoje a humanidade viva muito, por exemplo, pro mundo dos esportes, do entretenimento, onde existem esses desafios. Quando você vê os jogos, as estruturas dos jogos, de uma forma geral, uma Copa do Mundo, uma Olimpíadas, o planeta basicamente para pra assistir isso. Porque ali é um evento onde jogos, onde pessoas de todos os cantos do mundo estão indo para jogar, para disputar, para vivenciar. E isso faz com que todo mundo se sinta compelido, conectado com essa ideia. As pessoas se entretendem mais com os jogos, com os desafios. É muito natural que você vê multidões assistindo a partilhas de futebol, ou lutas dentro de um ringue, e etc. Isso é algo que, de uma forma geral, a humanidade se conecta naturalmente. Faz sentido isso pra você? Veja que durante a vida toda, você vai vivendo uma série de jogos e etapas onde você tem que ir passando, passando por aprovações ou reprovações. Por exemplo, você vai pro colégio desde pequenininho, e depois a faculdade, e depois o trabalho, e sempre tá rolando alguma prova, alguma coisa, que vai determinar se você passa ou não. Desde as provas no colégio, desde um concurso público, desde um trabalho na faculdade, tudo isso são jogos que você tá jogando dentro de um sistema. O sistema muda, mas os jogos continuam. E dentro do mundo social, dentro das interações sociais, esses jogos também existem. É apenas um sistema. E você conhecer esse sistema, entender como ele funciona, e aprender a jogá-lo, vai te trazer os resultados, a abundância que você tanto tá buscando. O desafio é a primeira parte da minha estrutura CQC, porque sim, é ele que te leva de uma forma rápida e intensa pra conexão. Quando você vê a dinâmica do desafio, ela naturalmente cria uma qualificação, ela naturalmente cria uma validação. Quando você desafia alguém, só existem duas possibilidades. Ou ela passar por esse desafio, ou ela não passar por esse desafio. Querendo ela ou não fazer parte disso. Então eu acredito que desafiar alguém, nada mais é do que estimular alguém pra sua melhor versão. Então, se você aprender a desafiar as pessoas nas dinâmicas sociais, de uma forma respeitosa, de uma forma positiva, de uma forma empática, isso naturalmente vai te guiar pra resultados muito positivos, onde você vai criar uma conexão instantânea. Quando eu penso na base do meu jogo, eu penso numa dinâmica de desafio o tempo todo. E eu poderia te trazer muitos, muitos exemplos aqui, de como isso funciona de forma prática. Eu consigo pensar instantaneamente em alguns. Por exemplo, numa balada, quantas vezes em treinamentos a gente já criou dinâmicas, circunstâncias de desafio que levaram as pessoas pro seu ápice, pro ápice da diversão, pro ápice da criatividade, que estimularam emoções no ápice. E é isso que conecta pessoas. Quando você pensa nas pessoas que você mais tem conexões, você pensa em ápices, picos emocionais, onde você viveu grandes emoções com essas pessoas. Se você pensar nas mulheres que você se relacionou na sua vida, nas suas desnamoradas, certamente você consegue pensar em momentos de emoção que vocês viveram ápices emocionais. Então, durante os treinamentos a gente tinha uma dinâmica muito interessante, que basicamente a gente criava uma aposta ali durante a interação. Então, eu falava pros alunos, cara, aposta com ela, cria um jogo com ela. E aí, uma vez, um jogo que a gente criou, que dali pra frente a gente começou a usar numa série de outros treinamentos e criou situações muito divertidas, era apostar quem conseguia trazer a coisa mais bizarra, a coisa mais surpreendente, pra cima da mesa. Colocar em cima da mesa a coisa mais surpreendente, mais bizarra que se pudesse. Isso a gente criou uma vez num treinamento alguns anos atrás e de lá pra cá a gente veio replicando isso com uma série de resultados muito engraçados. A gente tinha aluno que conseguia pegar uma outra mulher e colocar em cima da mesa, e tipo, puta, pegou uma menina no colo e colocou em cima da mesa. A gente teve uma vez uma mulher que foi até o banheiro da balada e conseguiu pegar um desentupidor de pia, de privada, sei lá como é que era direito esse desentupidor, ela conseguiu pegar um desentupidor e trazer e colocar em cima da mesa. Então tu imagina, cara, o nível de conexão, o nível de emoções que essa mulher sentiu ao sair dali, procurar o que ela poderia pegar, de repente entrar no banheiro, passar toda uma vergonha de procurar no banheiro alguma coisa, achar um desentupidor e trazer, andar por toda a balada. Tu imagina a pessoa passando por um monte de gente com um desentupidor e colocando em cima da mesa. Então é óbvio que aquilo me marcou muito, porque foi muito divertido e foi assim, emocionalmente de muito estímulo. Todo mundo ficou muito estimulado emocionalmente, todo mundo riu muito, todo mundo falou muito sobre isso depois. Então isso cria uma conexão. Aquela noite onde ela pegou o desentupidor de pia e trouxe ali, e aquilo, enfim, aquilo gerou uma algazarra, uma euforia de muita gente e a gente virou ali o centro das atenções da balada. Um desafio rápido que você pode fazer, por exemplo, online, quando você está no Instagram, quando você está em algum lugar que você quer conversar com uma mulher, por exemplo, é desafiá-la a falar alguma coisa sobre ti. De repente ela olhar uma foto tua e concluir alguma coisa sobre você, desafiá-la a dizer o que ela pensa sobre algum assunto X ou Y, não importa qual é o desafio, a questão é você entender que essa mentalidade de desafiar alguém leva essa pessoa para o seu ápice, porque uma vez que ela se sente desafiada, ela vai ter a vontade inerente, é extremamente natural, de provar, de se qualificar, de se validar. E é por isso que uma vez que acontece essa validação, o caminho está totalmente aberto para a conexão, por conta desses estímulos que a gente falou agora. Então ter uma mentalidade desafiadora, ser uma pessoa desafiadora, naturalmente vai fazer com que você ou se conecte muito rapidamente com pessoas que era para você se conectar mesmo, ou muito rapidamente coloque de lado pessoas que não era para você se conectar, que talvez você ia perder um bom tempo numa interação mais comum, mais normal, com assuntos mais normais, para você perceber que não é a pessoa que você queria se conectar e ter alguma coisa, ter uma relação, um relacionamento. Então eu te sugiro muito fortemente a começar a aplicar essa mentalidade na tua vida e nas tuas interações sociais para você ver os resultados que isso vai causar. Mas claro, como tudo, como qualquer coisa na vida, existem dois espectros, dois polos, e não vem só coisas positivas com isso. Também vem coisas negativas e você precisa estar preparado. Aqui eu não quero te passar absolutamente nada que seja infalível, que seja perfeito, que funcione para todo mundo. as coisas não são bem assim. Eu sempre disse para os meus alunos que essa mentalidade tem que ser adaptada para o seu contexto. Uma vez que você se torna uma pessoa desafiadora, você atrai pessoas assim também. Então é muito normal que ao desafiar pessoas, ao estimular pessoas, você atraia pessoas que tenham essa mesma mentalidade. Você vai repelir pessoas que não querem passar por isso, que não estão dispostas. Por exemplo, no meu caso, eu quero atrair uma mulher desafiadora, eu quero atrair uma mulher que está disposta a brincar, a se divertir, a não se levar tão a sério naquele momento, a também me desafiar, ou melhor, de mim, a me fazer passar por esses testes, essas coisas normais que levam para uma interação primariamente saudável, sadia, e que vai ser de um nível muito diferente. Mas, como eu falei, naturalmente, é importante você adaptar isso para a tua vida e ter a noção de que uma vez que você fizer isso, você vai atrair pessoas similares, você vai passar a atrair mulheres que também tem um frame mais seguro, mulheres mais, de uma forma geral, seguras de si, confiantes, desafiadoras, você precisa estar pronto para isso. Poder você pode tudo, mas você tem que entender que não é coerente você propor um desafio para uma pessoa e quando ela te propor um desafio, você se assustar com isso, você demonstrar uma insegurança, você ficar meio que desconfiado, será que ela está, nossa, isso é um teste, isso é ruim, isso é bom. Se você está com dúvida com relação a isso, eu gravei um vídeo no canal, que eu vou deixar aqui embaixo para ti, onde eu falo sobre testes femininos, sobre a mentalidade feminina, principalmente de mulheres que já passaram por muita coisa, por muitos relacionamentos, por muita abundância, e elas tendem a naturalmente exigirem um pouco mais para poder se entregar. Isso tudo, meu irmão, é muito positivo. Basta você olhar com os olhos corretos, colocar a energia correta nisso tudo. Beleza, meu irmão, bom, então é isso. Aqui esse vídeo foi quase uma aula, porque ele realmente é um conteúdo que eu costumo dar somente nos meus treinamentos, mas que eu achei que era muito importante para você entender o contexto de como é a estrutura de jogo do que a gente propõe dentro da social games, jogos sociais. Então, sim, a gente estimula o melhor nos nossos alunos, nos nossos players. Claro que num treinamento eu tenho a condição de saber quem aquele cara é e o que pode ou não fazer mais sentido. Aqui, infelizmente, eu não te conheço, eu não sei quem você é e eu não consigo ter essa troca nesse momento, mas é para isso que existem as consultorias e os treinamentos e eu te convido a conhecer um pouco mais sobre isso, participar e se levar para um outro nível, para o ápice do seu próprio jogo. Ok, meu player? E que com isso você consiga desenvolver o Know the Player Inside. Tamo junto. Game on. All in. Grande abraço. Tchau. Tchau.